fala aí galera beleza carlos aqui com vocês com mais um vídeo aqui da nossa série o choro de muitos vamos ver os caba da gota chorar os caba da peste se amedrontar com a nossa pessoa e vamos aqui dar umas bazucada dar uns fazer os cara passar raiva que eu gosto demais meu eu gosto de ver os negros passar raiva vamos lá já vou dizendo pra vocês já que o meu eu vou ficar campeirando já é o que eu sei fazer de melhor campeira mano campeira da hora tal ainda nesse modo aqui que é o searching destrói localizado destruir intuição é você não sai correndo pelado no escuro pelo meio do mapa senão tu morre tem que aguardar e os negros morrer tudo e começar a segunda partida me lasquei cara plantou a bomba bem aqui na ao nega ali já foi ver jesus mano pode chorar josé eu vou campeirar mesmo eu vou virar uma clima eu vou virar um sei lá um barril mano se eu pudesse ficar invisível deitado eu ficava mano eu não vou nem quero nem saber dessa bomba em velho só tá eu josé e mais um carinha ali vamos lá um negro aqui vixi azedou azedou mano perdemos uma rodada mas ainda não acabou preparem-se cagou mesmo velho vou falar que é cagada não porque isso aí acontece né velho kamikaze lixo aí já me chamou de lixo já comecei bem velho já adoro vou até gravar o nome do cara ali que eu vou fazer ele passar raiva comigo o tal do rafael rafinha sei lá eu vamos lá vamos passar eu é assim que eu gosto de dizer o delícia o ele passa lá comigo eu vou ficar aqui um tijolo velho parado esperando esperando ele passar lá é o rafinha mano já matou um opa tem um caba vindo passando aqui ó passou ele lá putz passou por trás do negocinho ali mano do container sei lá vai matar um do nosso time quer ver e mais foi ver jesus isso um já saiu do jogo já pediu arrego vamos ver aqui o o próximo que eu vou matar velho que vai me xingar o opa que o rapaz que tá tá me matando o coração rapaz sapalá josé o cara encostou aqui perto velho escutando nego vim aí galera eu sou uma pedra né vocês estão percebendo né eu sou camper mesmo não sou pelo amor né olha isso vai morrer todo mundo vai ficar só eu por isso que eu sempre fico por último porque eu campero demais velho quase sem tempo apresenta e pra cima pra que mano a teu né os cara que tem que plantar a bomba pois então bomba ativada aí agora zedou agora eu tomei no raboscofix mano eu vou eu vou eu não vou e o medo acabou de passar um caminhão aqui a 200 e zero por hora aqui mano teste que não vai não vai rolar vai rolar o pilantra lá você completa a missão não vai ganhar nada de ver olha que vai ganhar nada só mas é demais velho a fazer o que né e mas é o ganho 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 galera aí vocês me perguntam que eu fiz isso né Cara, se eu deixo a bomba explodir, eles ganham 300 de ponto, mano. Aí pode pegar os killstreaks, né, mano? Scorestreaks, na verdade. Por isso que eu fiz isso. Me matar. Eu sempre faço isso, tá, gente? É por isso que o meu nome é Kamikaze. Vocês não... Vocês vão ver muito isso, mano. Agora eu vou camperar aqui na B, mano. Opa, já tá vindo um aqui, ó. Ó, ó. Foi da Alemança pra São Pedro isso aí, velho. Já era. Alô, a bomba tá aqui. Isso é muito... Eu gosto quando acontece isso. Mano, eu vou camperar aqui virado no 72, mano. Eu vou camperar muito aqui. Saber que a bomba tá aqui, os caras vão ter que vir aqui pra pegar a bomba pra plantar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos se concentrar aqui, senão vai dar merda. Quero só ver os negros com raiva de mim, mano. Opa, subiu. Nossa. Olha o que eu matei, velho. Oh, como eu gosto disso, José. Meu irmão, eu acho que eu vou fazer merda aqui, mano. Olha o que eu vou fazer, mano. Olha a merda, velho. Olha lá. Para de camperar o seu inútil. Ai, que divertido, velho. Olha a última câmera. Esse lixo, velho. Esse lixo, velho, esse moleque. Nossa, velho. Eu vou virar lixeiro, velho, velho. Mano, barato, até você ver o comentário dos caras, velho. Terminem os objetivos. Ai, mano. Ai, que delícia, velho. Ai, tô até chorando. Na moral, velho. Deixa eu mutar aqui, mano. Pera aí. Deixa eu me recompor aqui, galera. Que essa foi legal demais, mano. Na moral. Estilo kamikaze, mesmo. Vamos camperar aqui no fundo aqui. Ó, tá vindo aqui, ó. Eita, José. Vocês perceberam que eu sou camper, né? Eu só fico no respawn, mano. Por isso que os caras me odeiam tanto, velho. Ai, ai, mano. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem outro ali. Essa Scorpion é a zica da balada, hein? Deixa eu recuperar o sangue, malandro. Pegar essa AN-94 dourada aqui no chão. Campearar mais um pouquinho. Tem negro gritando aqui, mano. RPG, mission. Ih, será que eu tô incentivando os caras a usar a bazuca, mano? Cara de RPG ali. Ah, é muito divertido, né, meu? Você tá maluco. Até, mano, as lágrimas saiu, na moral, mano. Apontou a bomba. Agora vocês me respondem. Pra que sai correndo, né, velho? Nesse modo, né? É besteira. Besteira. E aí, vai? Ixi, tomou logo uma tomorralcada na orelha, no nariz, mano. Ixi, mara, não meteu serrote na cabeça, no pescoço do nego. Ah, o que que leva um cidadão, né, velho? A tentar desplantar a bomba com os caras vivos, né? Não dá, José. Nossa, velho. Tem que ser igual os caras falam, tem que ser linja. É um mais noob do que o outro, velho. Pois é, velho. Meu Deus, velho. Todos nós somos noobs. O cara tá muito puto, velho. Eu vou camperar mais um pouco aqui. Ela tá muito brava, mano. Ai, que legal, mano. Galera, eu quero mandar um abraço pra galera lá de novo da Tecno Game, mano. Os caras, gente boa lá da comunidade do YouTube. Twitter, Twitter, Twitch, sei lá, malandro. Mais uma vez, eu nunca vou saber falar isso. E também os caras tá com o WhatsApp lá, mano. Uma galerinha bacana, fica trocando ideia o dia todo. Muito, muito da hora a iniciativa do dono lá da comunidade. Bacaninha mesmo. É o Jamerson. Abração, Jamerson, é nóis. Já mandei um ver Jesus aqui, Jamerson. Uh. E mandar um abraço pro Isaías também. E mandar um abraço pra galera toda, né, mano. Não vou citar o nome, senão fica chato, né? E a comunidade tá crescendo, hein? Muito legal, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá da bazucada, mano. Ixi, ó quem tá vivo. É aquele cidadão lá, velho. Putz, vou ter que matar o time inteiro? Vou nada. Vou ficar por aqui mesmo. De repente eu faço uma loucura, né, velho? Eu sou meio doido. Eita, vai acabar o tempo. Eu não vou buscar aquela bomba, mano. Não vou. Vou ficar por aqui mesmo. O camper que se preze, fica no seu cantinho. Mas como eu sou doido, eu vou fazer uma merda. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos, vamos, vamos zoar o barraco. Eu sou local, velho. Não tem jeito, não, malandro. Vambora, vai. Acabou, acabou a bala, velho. Fui salvo pelo gongo, José. Ai, 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 mano. Fui salvo pela beterraba azul do Chuck Norris, mano. Ixi, o cara pegou lightning strike, é beleza. Pode deixar, velho. Pode deixar que é nóis. Deixar essa climber perto do barril. Tem cachorro latindo aqui, mano. Será que ela soltou dogs, velho? Pronto. É isso que dá, ó. O jogo começa a ficar bom aí, ó. Migration, host, host, migration. Migração de host. Mas foi os caras que arranhou lá. Não foi do nosso time, não, mano. Aqui eu vou ficar deitado. O cara tá de light lá. O menino falou, né, velho? Aí, ó. Olha, velho. Mas eu não fico aqui dentro da minha casinha tranquilamente. Eu ia pro saco agora. Eu ia pro beleléu, José. Caraca, meu time também, mano. Os caras morrem tudo, velho. Só deixa aí o final. Também, né? Camper. Agradeço, José. Por passar da minha claymore. Eu já deixo do barril, velho. Ixi, cara, soltovante. Olha lá. Por isso que eu uso esse small, ó. Ó. Além dela dar o tiro livre, ela destrói ainda. Dá scorestreak. Vai pra saralho. Uh, tô tomando tiro. Uh, seu nega aqui. Uh, que teço. Tá teço. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, malado. Eu tô... Será que eu tô imorrível, velho? Tô mentira até do... Tinha que esbil do Lúcio. Tinha que nada misturado com... Jiraya, flashman, jibans, changeman, jaspion. Eita, malado. Credo, não sei jogar de sniper, velho. Sou podre jogar de sniper. Não manjo nada, gente. Não manjo nada. bomba ativada o cara ativou a bomba e vou ruxar por aqui né eu ruxando agora milagre né porque nós plantamos a bomba galera quando plantamos a dona sabe tem que defender né o cara mandando mensagem opa ele aqui que fácil easy vai easy pode chorar garotos cadê a cadê o cadê o rafinha fala alguma coisa aí agora nós vira é isso aí tem que ter fé tá certo eu defendo os objetivos eu tô de light né aqui ó light strike que eu peguei agora o meu de dar é uma barata vamos deitar que o cara me ensinou aqui o que é isso que é o hit ainda velho mano deu hit ainda aí a zed em campeão mais um pouquinho e o barulho desse desses desses gabinete que gabinete desses contêiner é o barato né velho mano fala o que quiser vai velho black ops 2 na minha opinião novamente dizendo é pica joelho é será que eu vou conseguir dar mais uma base de cara geral está matando tudo sobrou só um jogo vai terminar com certeza duvido o cara vai matar todo mundo opa tem uns negocinho aqui não espera enganar isso aqui em cima o pau de choque lá mano assustar né mas ele tá por aqui mano porque tá vendo o barulho aí ó sabia velho sabia sai sai josé sai josé sai sai E aí verificem o tempo aí tá por aqui uh mano que susto que matar papai de coga chão rapaz tá tá maluco jose olha isso cara cara apareceu do nada velho e tá bem que essa essa escórpia que você não precisa mirar mano bom galera é isso aí vamos fiquei por aqui com mais esse vídeo gostei pra caramba de deixar o tal do rafinha e bravo se você curtiu dá um gostei se você gostou dá um curtiu e se possível se inscreva no canal abraço falou tchau tchau e até os próximos vídeos aí fui